É hoje o dia de São João e hoje tem muitas festas por aí, final de semana, muitas festas tiveram, né, em alusão ao dia de São João, comemorado hoje. Nós estamos no período de festas juninas e por isso, gente, nós precisamos tomar alguns cuidados para que a festa não termine em tragédia. Todo cuidado é pouco durante as festas de São João, que vão se estender pelo mês de julho. Durante as festividades, muitos acidentes são registrados pelo manuseio de fogos de artifício e as típicas fogueiras. Neste período do ano, é comum as ocorrências atribuídas às queimaduras de segundo grau, com lesões nos membros superiores, mãos, punhos, as partes mais expostas, como braços, tronco, rosto e olhos. Também não é incomum que esse tipo de acidente seja fatal, levando à morte ou causando lesões graves e permanentes. Em relação aos fogos de artifício, a atenção deve ser redobrada, como explica o coordenador municipal da Defesa Civil, João Luiz. A Defesa Civil é contra o uso desse tipo de material, por causa dos riscos que ele oferece. É permitida a venda desse material no Brasil, mas nós alertamos que a venda de fogos de artifício de grande porte, como os rojões e morteiros, é proibida para menores. E nós pedimos aos pais que não deixem seus filhos nem comprar os fogos sozinhos, nem soltar os fogos de artifício sozinhos. Se vai comprar os fogos para a criança soltar, o pai tem que estar acompanhando. E você tem que ter aquela esperteza básica, né? Aquela segurança básica. Não segura na mão, não solta perto de você, não coloque dentro de recipientes de vidro. Há uma brincadeira muito popular de colocar embaixo de uma latinha, né? Para ver a latinha voar. Coloca isso longe ou perto de um muro onde você se proteja. Quem já teve a experiência de ver uma pessoa se machucar com fogos de artifício sabe o trauma que é. E por falar em vendas de fogos de artifício, o comerciante José Cláudio destaca que houve um aumento pela procura na loja dele neste período. Mas é no mês de julho que as vendas são mais expressivas, com aumento de 20%. Igual eu falei, é porque as festas normalmente é Santo Antônio, né? Dia 13 de 24 seria o São João e dia 29 São Pedro. Só que essa festa normalmente é comemorada, mas muito pouca aqui, pelo menos em 3 de agosto. Aqui eles comemoram muito as festas julinas, que seria em julho, né? Que faz as quermestas, faz as festas para que possa usar e soltar fogos, né? E quando for comprar os fogos, procure lojas autorizadas pelo Corpo de Bombeiros. Na loja do José Cláudio, há diversos produtos desse segmento e destinado para crianças. Rojões e morteiros, ele explica que vende apenas para pessoas maiores de 18 anos. O que acontece? É questão do explosivo, né? Então tem que ser adulto, acima de 18 anos. Já tem essa linha de crianças, que é o estalo, o traque, fóssil de cor, aquela avinha de Natal. Tem esse aviãozinho. São fogos que não tem uma quantidade de pó elevada para a explosão, né? E se for soltar rojões e morteiros, siga as instruções recomendadas para evitar acidentes, como pontua o coordenador da Defesa Civil. Os rojões, que são muito comuns em dias de jogos da seleção brasileira, também são recomendados que não se solte segurando na mão. Você pode usar uma vara, um cabo de vassoura ou colocar à distância. Lembre-se que a diversão só tem graça quando você participa dela e você sai tudo bem com ela. Não é, não é. A graça não está em segurar na mão para ver a adrenalina. A graça está em ver a explosão, ver os fogos. Então, existem várias pessoas que se machucam, que se queimam e se mutilam, tá? Nesse período do ano aí. Então, nós pedimos a todos que tenham muito cuidado com o uso dos fogos de artifício. Outra tradição deste período de festas são as fogueiras. Elas podem acontecer, mas desde que seja montada com segurança. Procure lugares limpos. Por conta do tempo seco, qualquer fagulha pode se transformar em um incêndio. Acidentes com fogueiras de festa junina são mais comuns do que muitos pensam. Com base nos números do Ministério da Saúde, a maior ocorrência é atribuída a queimaduras de segundo grau com lesões nos membros superiores, mãos e punhos. E as partes mais expostas, como braços, troncos, rostos e olhos. Também não é incomum que esse tipo de acidente seja fatal. Isso é uma tradição popular brasileira, também muito forte, né? O uso de fogueiras nessa época do ano, tá ok? Tanto para as festas juninas, quanto as famílias também gostam de estar fazendo. Então, você tem que ter alguns cuidados com isso também. Como você disse, o clima está muito checo. Nós estamos com umidade relativa do ar em torno de 20%. Tá ok? Então, nós pedimos às pessoas que vão fazer isso, que façam com cautela. Não precisa fazer uma fogueira grande demais. Façam uma fogueira simbólica ali, pequena, onde você possa brincar. Tenha muito cuidado com as crianças próximas desse ambiente, que podem tentar pegar alguma coisa, pegar um galho, um tronco. É muito comum pegar um galhinho para chacoalhar no escuro. E a fagulha, nessa época do ano, muito seca e propício para incêndios, uma fagulha pode estar causando incêndio. Então, preste bem atenção. Não acenda a fogueira perto de árvore, não acenda perto da casa, nem perto de terrenos baldios. E outra orientação ao final da festa, certifique-se que a fogueira foi apagada com água.